E Renan, é o vice Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou em piru Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou em piru Me revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa, 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 você tá na pica Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa, 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 passa Eu boto, ela pede soca, seu catuque ela já me goza Mas que filha da puta, viciada em piru Se eu boto, ela pede soca, seu catuque ela já me goza Mas que filha da puta, viciada em piru Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Ei Renan, é o vice Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Me revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa, 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 você tá na pica Passa, você tá na pica Me revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa, você tá na pica Passa, passa, você tá na pica Se eu boto, ela pede soca Se eu cato que ela já é migosa Mas que filha da puta Viciada em piroca Se eu boto, ela pede soca Se eu cato que ela já é migosa Mas que filha da puta Viciada em piroca Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo O que cheirinho de sexo Fica! Obrigado.